Olá, corintianos e colorados! Agora o assunto é Internacional e Corinthians que jogam nesta quarta-feira, dia 19 de junho de 2024, pelo Campeonato Brasileiro Inter, precisando vencer para melhorar seu posicionamento na tabela e o Corinthians está à beira da zona do rebaixamento. Comentaristas, debate o assunto, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos para o vídeo. ...com a gente e falar de Inter e Corinthians. São dois times que estão aí num momento de cobrança, cada um enfrentando os seus problemas. Os do Inter não foram causados pelo próprio clube, né, Diogo? Vou começar com você, pelo critério do mandante aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Joana, bom dia Tim, bom dia Thales, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É, o Inter é décimo colocado no Campeonato Brasileiro, tem 11 pontos, essa situação era tida pelo próprio universo do Inter até como, de certa forma, confortável há dois jogos atrás, porque o asterisco é sempre, a narrativa é sempre positiva, né, você pega o asterisco, dois jogos, mais seis pontos, se pegasse os seis pontos antes dessas duas partidas, empate com o São Paulo e derrota para o Vitória, lá em Salvador, era a pontuação de liderança. Agora já não é mais assim. Com os asteriscos, que são, para quem não lembra, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e contra o Juventude já no Beira-Rio, agora o Inter entraria no G4, mas tem que ganhar os jogos, né? Quer dizer, então a situação, especialmente depois da derrota para o Vitória, ficou um pouco mais tensa, digamos assim. Fundamentalmente, porque no meio desse caldeirão tanto tem o Grenal, e a questão que se coloca no Inter nesse momento, Marcelo, Joana, Tim, Tales e amigos, é a seguinte, embora o Campeonato de Pontos Corridos, os três pontos, sejam os mesmos em cada jogo, é óbvio, pelo menos para nós, aqui na província de São Pedro, claro que dirigentes às vezes até negam isso, jogadores também, que o Grenal tem uma questão diferente, ainda mais esse, que vai ser no Couto Pereira, no sábado, 5 e meia da tarde, num universo muito conturbado para Inter e Grêmio. Então, este jogo é isso, quer dizer, quem o Inter vai poupar nesse jogo, quem ele vai segurar para enfrentar o Grenal e administrar essa sequência maluca de jogos fora de casa, com o cansaço físico que se alia ao mental e ao de ficar sempre em viagem, não ver familiares, enfim. O Inter tem alguns desfalques, que são os desfalques que vêm acontecendo, os três da Copa América, goleiro Rocher, no Uruguai, Ener Valência, no Equador, e o Rafael Borré, na Colômbia, ele se soma Vitão, zagueiro, terceiro cartão amarelo, Alain Patrick está na delegação, porque depois tem a viagem lá para o Couto Pereira, para Curitiba, para o Grenal, mas não deve jogar, e tem um sexto desfalque, que até há pouco tempo era uma questão muscular, mas agora a gente já sabe que tem uma negociação em andamento com o Palmeiras, que é o Maurício, o presidente do Inter até já admite que essa negociação está em andamento, o Inter tenta vender 50% dos seus direitos por 8 milhões de euros. Então ele não joga, são seis desfalques. O problema é que alguns desses desfalques já vêm sendo supridos por substitutos a alguns jogos. Então, Alari, que jogará hoje, por exemplo, joga hoje, jogou contra o Vitória e vai jogar o Grenal? Quem mais vai ser, sei lá, se tiver uma super surpresa do Alain Patrick, que ele vai ficar no banco, talvez, entra um pouquinho ou não entra um pouquinho, enfim, Wesley, que tem sido titular no Inter, se ele jogar hoje, ele pode jogar duas partidas seguidas e o Grenal? Então, assim, a escalação do Inter e também do Grêmio, mas especialmente do Inter para esse jogo, ela é um mistério em função disso. Quem é que vai jogar? Tiago Maia, por exemplo. Tiago Maia vem jogando sistematicamente. O Alari também vinha jogando sistematicamente antes de ficar um jogo fora, porque o Inter está praticamente sem atacantes. Até o menino da base, o Luca Drummond, foi incorporado para isso, para ser alternativa. Tiago Maia, portanto, que vem jogando em sequência. Se ele jogar hoje, ele pode depois jogar o Grenal? Enfim, a questão do Inter, ela está muito ligada ao Grenal 4-4-2. Joana de Assis, o Corinthians não tem tantos desfocos para a Copa América como o Inter, né? Ah, tem dois. Dois titulares. Tem, não tem tantos, mas tem. E, só que assim, a principal alteração no time, ela não é mais... Não é lá na frente. É, é uma alteração definitiva, né? O Carlos Miguel antecipou a despedida. Exatamente, Barreto. Bom dia para você, Diogo, todo mundo que acompanha o Redação, Tales e Tim. Exatamente. Hoje, no gol do Corinthians, teremos Matheus Donelli, que, em tese, quando começou a temporada, era o terceiro goleiro do Corinthians. O Corinthians é uma cria da base, é um garoto de 22 anos, que está no Corinthians desde os 12 anos, passou por todas as categorias de base, inclusive da seleção brasileira. Ele foi campeão sub-17 com a seleção brasileira, também esteve em alguns torneios sub-23, e agora é o titular absoluto. Até porque, Barreto, aquele assunto que a gente trouxe ontem, da tentativa do Corinthians contratar o Santos junto ao Fortaleza, o Fortaleza já se pronunciou a respeito e falou que ele não será denunciado. O goleiro Santos, né? Quando a gente fala de Corinthians ou o Santos, a primeira coisa que vem à cabeça é o time. O Corinthians não quer comprar o outro time, né? Não, não, não. Deixa eu explicar isso para o time, inclusive. O Corinthians mal está conseguindo cuidar do seu time, que é contratar o goleiro Santos. O goleiro Santos. Mas não vai rolar, que é um goleiro experiente, mas não vai rolar, o Fortaleza não aceita, mesmo ele sendo o reserva do João Ricardo nesse momento no Fortaleza. Então, o Corinthians, o que o Corinthians fez? Inclusive, até pelo trauma de contrato, né, Barreto? Renovou com o Matheus Donnelli até 2028. Falou, por esse problema, agora a gente está garantido. Mas qual é o problema do Matheus? O Matheus tem poucos jogos como profissional. Não jogam a partida há praticamente dois anos. Então, ele tem cinco partidas em 2021 como profissional e cinco partidas em 2022. E aí já pegou aí essa situação de não só substituir o Carlos Miguel nesse jogo que o Carlos Miguel está suspenso, como provavelmente ele vai ter essa sequência aí forçada, né? Porque realmente o Corinthians não conseguiu contratar um outro goleiro e o Carlos Miguel provavelmente já se despediu, né? Antecipadamente, vamos colocar assim. Então, acho que essa primeira questão é bem grandiosa para essa partida que você está colocando um goleiro que, obviamente, vai ser cobrado, porque é um goleiro do Corinthians, mas a gente tem que ter uma paciência e uma compreensão de entender também que ele está assumindo um abacaxi aí, né? Completamente inesperado. Por mais que ele estivesse treinando e esperando uma oportunidade, foi uma oportunidade que apareceu meio torta, meio do nada. E, enfim, com o Matheus Donelli sendo o primeiro goleiro, os dois próximos goleiros também são crias da base, que é o Felipe Longo e o Cadu sendo relacionado pela primeira vez, né? Que são goleiros do sub-20 do Corinthians. Então, a primeira grande alteração é essa. E é já uma alteração que o corintiano já está se acostumando para ver, pelo menos, nos próximos jogos, enquanto o Corinthians não se decide se volta para o mercado para contratar alguém ou se vai apostar, então, no Matheus Donelli aí, se firmando como titular. Aí você tem o Gustavo Henrique de volta para a zaga, vai formar a dupla com o Kaká, você não tem o Félix Torres, não tem o Romero. Eu falei dos titulares, mas, assim, titular mesmo é o Félix Torres, né? O Romero estava, nesse momento da convocação, ele estava mais no banco, entrando com a opção no segundo tempo. Aí tem uma dúvida no meio campo entre o Moscado e o Bidon. Que é aquilo, né, Barreto? E aí você está preferindo, que foi o que o... Foi o que o Antônio Oliveira fez no Clássico contra o São Paulo. Preferiu colocar o Moscado, que estava claramente sem ritmo e não tinha condição de aguentar o jogo inteiro, e tirou o Bidon, que só entrou no segundo tempo. Ele até explicou isso depois do empate em 2x2 com o São Paulo, que isso foi pensado, que ele queria dar minutos importantes para o Moscado, mas é um jogador que ele já não vai ter, né? Em três jogos ele não vai ter. Então, talvez, enfim, acho que pensando nessa situação, talvez o Bidon volte aí na vaga de titular, junto com o Ranieri, e aí na frente você tem o Garro de volta, que é um jogador que estava suspenso na partida passada, então o Coronado fez essa função no jogo passado e o Mosquito assumiu o lado direito e não estava até, não estava funcionando muito, mas aí o Mosquito fez aquele golaço, acabou ficando mais tempo, o Mosquito também que precisa de sequência de minutos, então a gente deve ver o ataque do Corinthians somado por Wesley, Yuri Alberto, Coronado e o Garro. Mas, como a gente já destacou logo no começo, como você destacou, Barreto, a grande novidade do Corinthians é realmente no gol, o Matheus Donelli como titular. E aí para os próximos passos que o Corinthians vai tomar com relação a essa posição, né? São dois times em situação desconfortável no campeonato brasileiro, mas, quer dizer, o Inter desconfortável não em termos de tabela, né? Mas muito mais com relação ao desempenho, depois que voltou aí para a paralisação. Por um investimento que foi feito, os expectativos no início de ano. Mas o investimento está lá nos Estados Unidos. Exatamente. É boa parte desse investimento. Nos Estados Unidos, nesse momento. É curioso, a desorganização dessa questão do Carlos Miguel, ele aparece na Sul-Americana, ele aparece mais para o torcedor, indo muito bem naquela Sul-Americana, quando o Luxemburgo resolve que não vai ligar para a Sul-Americana e bota os jogadores reservas. Ele vai muito bem. O Corinthians vai classificando, joga um jogo difícil contra o... Eu lembro, ele foi muito bem contra o Universitário do Peru, em Lima. Enquanto isso, o Matheus Donelli estava no banco há um ano, né? Um ano inteiro no banco. Uma posição de terceiro goleiro. E acaba deixando esse goleiro escapar, né? Esse goleiro, por uma incompetência da direção mesmo, vive tudo isso. O Matheus Donelli vai tentar aproveitar a oportunidade, mas, de fato, é difícil pensar numa situação de fogueira maior do que essa para um goleiro, né? A gente fala muito de ritmo de jogo para goleiro. Tenho certeza que a comissão técnica está treinando para apaziguar isso o máximo possível. Mas é muito tempo sem jogar, né? A posição de terceiro goleiro tem o do City agora, né? Que renovou o contrato depois de três temporadas sem entrar em campo e renovou por mais alguns anos. Olha os títulos que ele ganhou. Impressionante, né? Tem muito jogador de ponta aí que não tem os títulos dele. Agora, com relação ao que representa o jogo para a situação dos times no campeonato. Diogo, é o que eu estava dizendo aqui, né? O Inter tem muito mais a ver com esse desempenho pós-parada, né? O Inter planejava... Claro, a parada mudou pra caramba. A régua de Grêmio e o Inter, do Inter também mudou demais, né? Se imaginava uma coisa, agora a outra completamente diferente. O Inter teve alguns azares, digamos assim, porque o Inter se planejou para a parada da Copa América. O Inter sabia que com Valencia, com Borré, especialmente os dois atacantes, nem estou falando do Rocher, porque o Fabrício, contratado lá do Nova Iguaçu, está super bem, fazendo ótimas defesas. Mas o Inter se planejou para isso. Quando ele contrata o Alário, é para, durante esse período, ter esse jogador. Ele sofreu com alguns azares, né? O Alário se lesionou e deixou de jogar em algumas partidas, uma partida, porque na hora de comemorar um gol contra o Delfim no ombro. Em seguida, Alain Patrick se lesionou no jogo com o São Paulo. Ele já estava lesionado, voltou, e com dois minutos ele se sente novo. Então, ele perdeu alguns jogadores que não imaginava contar. Então, o Inter planejava conseguir suportar a parada dessa maneira. O Inter planejou isso. Sofreu com alguns azares e, fundamentalmente, com essa questão das enchentes, de ficar sem fator local. Mas o problema do Inter é que há um sentimento de que, antes de tudo acontecer, antes da enchente, da cheia, o Inter sofreu. O Inter perde o Campeonato Gaúcho antes. O Inter empata aquela partida com o Real Tomaiapo. E é por isso que, depois, mesmo se dependesse de vitória contra o Belgrano, na penúltima rodada da Sul-Americana, ou na última rodada da Sul-Americana, perdão, poderia classificar em primeiro. Isso não aconteceu por isso. Quer dizer, então, o Inter sofreu antes. Já vinha sofrendo antes da parada. E essa conta acaba vindo para agora. Na matemática, o Inter precisa dessa vitória. Precisa dessa vitória não apenas para o Granal, para chegar com um certo alívio nesse confronto do Granal, mas porque o Inter sonha com um Campeonato Brasileiro ainda bom. Como o Inter conseguiu recuperar o Beira-Rio, ou vai recuperar o Beira-Rio, mais rapidamente, no dia 3 de julho, já na Copa do Brasil contra o Juventude, segundo jogo, o Beira-Rio já deve estar à disposição. O Inter planeja ter menos prejuízos com o fator local. Ele conseguiu trabalhar muito rápido. E colocar o Beira-Rio à disposição logo. Só que não pode sofrer tanto até o dia 3. Até o Beira-Rio estar à disposição. Se ficar muito para trás, aí o sonho de ainda lutar pelo Campeonato Brasileiro, que não é totalmente descartado pelo Inter. O Magrão, por exemplo, o diretor técnico do Inter, ele primeiro falava em título brasileiro. Depois do que aconteceu, ele já deu uma entrevista dizendo que já não tem tanta convicção assim. Mas você vê como é difícil para o Inter abrir mão do Campeonato Brasileiro, apesar de tudo o que aconteceu. Justamente por esse investimento incrível que ele fez para contratar jogadores. Então a meta do Inter é voltar para o Beira-Rio com uma diferença não tão grande para os primeiros colocados. Isso passa por uma vitória sobre o Corinthians. E no Corinthians, a preocupação maior não é com o momento, é com o conjunto da obra, né, Joana? É muito problema, né? Dívida bilionária, crise política, o presidente perdendo a sua base de apoio que o levou até a eleição, dívida com jogadores, é muito problema. E além disso tudo, o Antônio Oliveira também tem muitos desfalques. A gente já comentava aqui no redação, em programas anteriores, que até a partida contra o São Paulo, o banco foi tomado por meninos da base, alguns sendo relacionados pela primeira vez. O João que entra, um zagueiro que era o sexto zagueiro, era a sexta opção e precisou entrar no jogo com a expulsão do Caetano. Então vai ser um problemaço, mais uma vez para o Antônio Oliveira, um banco bem chuto, formado por meninos da base, que ainda não tiveram tempo de desenvolver, e no time titular, esse grande desafio para o Matheus Donel. Lembrando que o Corinthians, em nove rodadas, só tem uma vitória, que é aquela vitória contra os Fluminenses, que foi bastante expressiva, mas foi a única até agora. No resto, são quatro derrotas e quatro empates. No Campeonato Brasileiro, tem uma discrepância com o desempenho na Sul-Americana, mas enfim, no Campeonato Brasileiro, é uma temporada ruim do Corinthians. Muito obrigado, João Oliveira, pela participação na redação de hoje. Até amanhã, Joana. Valeu, Joana. E hoje o Internacional enfrenta o Corinthians no estado Orlando Scarpelli, o estádio do Figueirense, em Florianópolis, às 21h30min. Vai ser um duelo com bastante público, né? Florianópolis tem bastante gaúcho e bastante paulista. Vai ter casa cheia. Precisando vencer, porque depois das enchentes não teve vitória. O último final de semana perdeu para o Vitória, e no meio da semana passada, empatou com o São Paulo. Então, está precisando vencer. E o Corinthians precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.